11,28% este é o reajuste aprovado para aposentados e pensionistas do INSS que recebem acima de R$ 880,00, valor de um salário mínimo. O índice de reajuste é referente ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor do ano passado, divulgado pelo IBGE, que é usado como referência para a atualização de benefícios da Previdência Social.